E hoje no estádio Lindolfo Monteiro, a SEMEL realizou um encontro com representantes de clubes que estão classificados para a fase seguinte da Taça Teresina de Futebol Sub-15. É, Vitor Henrique. Pois é, Dígima, aconteceu agora pela manhã aqui no estádio municipal Lindolfo Monteiro o sorteio para a fase seguinte da 18ª edição do Campeonato Sub-15. É uma competição tradicional da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e que tem total apoio do Grupo Cidade Verde. É a fase das oitavas de final, são oito jogos e temos aqui uma situação inédita. Gramado do estádio Lindolfo Monteiro. E toda essa situação aqui, nunca houve isso. Sorteio do Sub-15 ou de qualquer outra categoria no gramado do estádio Lindolfo Monteiro. Temos aqui o secretário municipal de Esportes e Lazer, Miguel Rosal, Simão Teles Bacelar, o Pelé do Nordeste, representando também esse momento bacana da base no estado do Piauí, em Teresina. João Henrique, que é diretor de desportos da entidade. E aqui estão os representantes das escolinhas. No total, são 16 escolinhas que participam dessa fase, que são as oitavas de final da 18ª edição da Taça Sub-15. evento da Semel. Sorteio, nesse momento, procedendo. Sendo feito pelo Simão Teles Bacelar, que indica o número e, naturalmente, o nome da equipe. João Henrique faz toda essa combinação e daqui a pouco a gente vai saber os confrontos das oitavas de final da Taça Semel Sub-15, categoria de base que hoje mexe com a cidade de Teresina, após a realização da Copa Cidade Verde de Futebol Sub-13. Apoio total da TV Cidade Verde, Rádio Cidade Verde, 105,3. Segura aí, já já os confrontos. É mais uma competição importante do calendário do futebol de base em Teresina. A Taça Teresina Sub-15, que já é uma competição tradicional do calendário da Semel. Então, vamos lá, Herbert Henrique, com os jogos que virão pela frente nas oitavas de final. Realizado o sorteio, agora João Henrique vai divulgar aqui para os telespectadores da TV Cidade Verde, Boa Imagem do Piauí, os confrontos das oitavas de final da Taça Semel Sub-15, terceira fase. João, quem enfrenta quem? Vamos lá, então, aqui, rapidinho. Primeiro jogo, Fundação Mateus e Planalto Uruguai. Segundo jogo, Alfa e ABB. Terceiro jogo, Prata da Casa e Bebeto. Quarto jogo, Resgate e River. Quinto jogo, Parque Monsanto e Garra. Sexto jogo, Fluminense e Disseu. Sétimo jogo, Parque Real e Esperança. E o oitavo jogo, a Esplanada contra Fênix ou Rei dos Reis. Assim como aconteceu na Copa Cidade Verde de Futebol Sub-13, mata-mata nas oitavas e aí vai se afunilando, né? Exatamente. A partir da terceira fase, mata-mata e empatou o pênalti. E assim vamos até o final dessa terceira fase. Ok. O secretário municipal de Esportes e Lazer também está conosco aqui, Miguel Rosal, que participa desse momento importante para a base de Teresina, dando prosseguimento a um trabalho que já vem sendo feito pelo senhor, né? Maravilha, né, Everton? Estamos muito felizes com a parceria que estamos mantendo com a Cidade Verde. Foi assim no Campeonato Sub-13, que foi um sucesso. A TV fez o melhor que o Piauí já viu no esporte. Parabéns a vocês, parabéns aos comandantes da TV Cidade Verde. Estamos muito felizes. Aqui nós já estamos na oitava de final da Copa Sub-15. Como nós fizemos no Campeonato Sub-13, nós vamos fazer agora também um jogo muito bonito, uma decisão bonita, para que a Teresina se senta muito à vontade e saiba que o esporte em Teresina é valorizado. Todos os jogos aqui também no Lindolfo Monteiro, mantendo a tradição. Sim, todos os jogos aqui em Teresina, no Lindolfo Monteiro, para que esses cracos novos que nós estamos construindo na base se sintam mais privilegiados em jogar no estado do seu sonho. É isso aí. E os produtos Nutridite, em sucesso em Teresina e em Parnaíba também. Lembrando que o artilheiro da Copa Sub-13 de futebol da Cidade Verde, o artilheiro recebeu o kit e o troféu Nutridite como uma homenagem especial, um incentivo especial para os garotos do Sub-13. E o nosso artilheiro em cima, o maior goleador da história do futebol do Nordeste, que está participando aí da competição à Copa Teresina Sub-15. Ao lado do Pelé do Nordeste, Simão Teles Bacelar. Simão, momento importante para a base de Teresina, a base que já foi plantada aí pela TV Cidade Verde. E a SEMEL dá prosseguimento a isso? Obrigado aí, em primeiro lugar. Muito obrigado aí pela palavra que você falou aí. Você é o Pelé do Nordeste mesmo, meu amigo. Não tem outro não. Quem é? Vocês conhecem? Eu não conheço. Eu não conheço. Pelé do Nordeste é um apelido, não é dado por mim, mas por muitos jornalistas do Norte e Nordeste do Brasil e até por Milton Neves. Milton Neves, o baluarte da Crônica Esportiva Brasileira. É, eu agradeço a todos e vou falar um pouquinho do nosso objetivo aqui. Parabenizar a SEMEL, o nome aí do Miguel, né? Com a coordenação dele e mais as pessoas que estão aqui, o professor João Henrique e o nosso prefeito também, né? Que tá dando maior apoio aos campeonatos. E eu quero dizer que isso aí é muito importante, né? Pra que apareça alguém assim de destaque no nosso futebol. Um Simão Teles Bacelar, quem sabe, né? É, que possa representar o nosso estado. Eu fico muito feliz em estar participando, né? Agradeço muito o convite. Então, todos os parabéns e a gente tá sempre aqui à disposição pra contribuir com o nosso futebol.